Olá, nono ano! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula da apostila 2, aula de língua portuguesa, módulo 23, Mecanismos de Progressão Temática, que vai da página 108 a 113. Vamos lá? Então, pessoal, o que seria a progressão temática? A progressão temática é um procedimento que assegura a unidade do tema, de um texto, de um ponto, de tudo que a gente vai escrever. Ele é o fio da meada que tece uma peça. Então, para que a gente possa entender como que é a progressão temática, é a mesma coisa de comparar a construção do texto à construção de um tecido, que vai todos os pontos, todas as linhas, todas as cores, para que depois aquele tecido seja concluído. A mesma coisa acontece com o texto. O texto não é amontoado de palavras aleatórias. O texto é uma sucessão de... e também não é uma sucessão de meras frases. Todos os elementos, eles vão dando significados àquele texto e vão conseguindo organizá-lo de tal forma que eles vão se interligando às palavras. E aí eles garantem a coesão, a coerência de todo o texto. E possibilitam também que o leitor acompanhe toda a sua progressão. Se eu falassem para vocês essa frase, os garotos, quando eram crianças, que criaram as leis, ouviram com os papéis, cantarem, mas a chuva caiu. A falta de lógica, de nexo, não mostra para a gente que esse texto não tem coerência, ele não tem uma progressão temática adequada? Por quê? Porque os elementos, eles não estão sendo tecidos, eles não estão sendo organizados de uma forma coerente. E agora nós vamos ler a tira do Calvin para responder as questões na sequência. Antes da leitura da tira do Calvin, eu queria dizer para vocês que o texto é uma trama de ideias ligadas por recursos lexicais. O que são esses recursos lexicais? É a escolha e a combinação de palavras, gramática, articulação por meio de concordância verbal, nominal, uso de preposições, de conjunções, pronomes, advérbios, correspondência entre modos e entre os tempos verbais. De modo que tudo isso adquire um sentido global. Vamos agora então à leitura da tira do Calvin. A mãe diz, Bem, eu botei ele nessa caixa de sapatos. Acho que tudo que podemos fazer é mantê-lo quente e abrigado. A mãe diz também, Vamos colocá-lo na garagem, com um pouco de comida e água. O Calvin diz no terceiro quadro, Uma vez eu li em um livro que os guaxinis comem praticamente qualquer coisa. E ele diz, Eu ficaria feliz de dar para ele maior parte do meu jantar. E a mãe responde, Calvin, você nem sabe o que tem para o jantar. Vamos às questões então. Calvin e a sua mãe usam os pronomes pessoais de terceira pessoa, o ele e o o. A que elemento do texto esses pronomes estão se referindo? Os pronomes pessoais de terceira pessoa, o ele e o o, referem-se ao guaxinim. Outra questão, Que trechos dessas falas possibilitam que se faça a relação entre esses pronomes e o elemento do texto que os substitua? Então, pessoal, há uma relação entre a fala da mãe dos dois primeiros quadros, que ela fala assim, Eu botei ele nessa caixa, tudo que podemos fazer por ele é mantê-lo quente e abrigado. A do Calvin, no terceiro quadrinho, quando ele diz que ele tinha visto que os guaxinimis praticamente comiam qualquer coisa, e aí ele até menciona que ele daria até seu jantar para ele. Então, essa associação toda de palavras, envolve toda uma proteção, comida para o animal, ela vai construindo recursos através dos pronomes pessoais, do léxico, dos nomes, dos verbos, que remetem todo um cuidado àquele bichinho com abrigo, alimentação, se tornando aquele texto envolvendo, não sem nexo, mas um nexo de uma coisa fofa, de uma coisa acolhedora. E também, utilizando os verbos, botem, manter, quente, abrigado, colocar comida, água, jantar, o substantivo mesmo, o guaxinim, que aponta que existe um animalzinho ali que precisa de cuidados. Agora nós temos a atividade. Antes da leitura de tudo o que está escrito aí sobre a atividade, queria explicar para vocês o que é deíticos. Deíticos são objetos de estudo da pragmática. Nossa, o que é isso, Prô? Pragmática é uma área da linguística que analisa a relação entre significado de palavras e os interlocutores e todo o contexto da comunicação. Deix é uma palavra de origem grega que significa o que? Apontar, indicar, através de pronomes demonstrativos, pronomes de primeira, de segunda pessoa, tempos verbais, advérbios de tempo, de lugar, uma infinidade de outros recursos linguísticos que te permite você utilizar da prática de linguagem para localizar, identificar pessoas, objetos, eventos aos quais nós estamos nos referindo no momento de comunicação então você utiliza dessas palavrinhas para se localizar, para localizar pessoas. Ai, como assim? Vocês vão ver numa partezinha de um poema português e na letra de uma música do Chico Buarque. Questão 1. Leia o poema português. Manuel, quando e agora? Ora pois, ora pois, depois de antes ou antes de depois? Questão 1. Que características do advérbio agora possibilita a resposta engraçada à pergunta feita no poema? A resposta, pessoal, seria que a característica é ser uma palavra deítica por não nomear um tempo determinado e constante. A, bem, que outras palavras do poema possuem essa mesma característica? As palavras advérbios para representar antes e depois para dizer que é agora. Quando que é agora? Depois e antes. A questão número 2. Leia agora o texto de Mário Quintana. No céu é sempre domingo e a gente não tem outra coisa a fazer se não ouvir os chatos. E lá é ainda pior que aqui, pois se trata de chatos de todas as épocas do mundo. Ah, a que lugares se referem os advérbios lá e aqui? lá é o céu aqui a terra. B, esses advérbios são autônimos porque o poeta usou essas duas palavras de sentidos opostos. Bem, pessoal, ele usou porque faz uma comparação entre o céu e a terra para opinar sobre qual deles é superior em número do que de chatos. Então, conforme eu havia dito a vocês, nós vamos ver agora, através da música do Chico Buarque Bye Bye Brasil, uma série de palavrinhas, expressões deíticas nesta música. Vocês vão também observar que se trata de uma ligação telefônica entre um indivíduo que deixou a sua cidade e telefona para alguém da família. E assim, todo o poema é elaborado de modo que nós percebemos que há interação entre duas pessoas. Vamos, então, apreciar essa música? Oi, coração, não dá pra falar muito não, espera passar o avião, assim que o verbo passar, eu acho que vou te buscar, pra que tá fazendo calor? Deu banho no ventilador, já tem clipeirama em Macau, tomei a costeira em Belém do Pará, puseram mãozina no mar, talvez fique ruim pra pescar, meu amor. no Tocantins, o chefe dos paro, um Tintins, vidro da minha calçalinha, eu vi uns patins pra você, eu vi um Brasil na TV, capaz de cair um Toró, Estou me sentindo tão só, oh, tem a dó de mim, pintou uma chance legal, um lance lá na capitão, nem tem que ter ginasial, meu amor. Tavarista, o som é que nem os que diz, dancei com uma dona infeliz, e tem um fã nos quadris, tem um japonês atrás de mim, eu vou dar um pulo em Manaus, daqui tá quarenta e dois graus, o sol nunca mais vai se pôr, eu tenho saudades da nossa canção, saudades de roça e sertão. Antes de prosseguirmos na página 110, eu preciso explicar pra vocês anáfora e catáfora. Anáfora é um recurso discursivo em que o termo é usado pra retomar uma ideia anterior. ou fazer uma referência ao que já foi dito anteriormente. É uma figura de linguagem, ambação, que consiste na repetição da mesma palavra, do começo, de várias frases, ou mesmo da mesma frase. A catáfora é o contrário, ela é a colocação de termos no final da frase, que especifica e determina algo anterior, mas sempre ela aparece pra introduzir uma nova ideia, uma nova informação. Vamos ver isso através do exemplo no texto. Muito obrigada! Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa, que vocês tenham gostado. Nos vemos então na nossa próxima videoaula de correção de exercícios. Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!